O que é o Centro do Paraná? A nossa propriedade está vindo aumentando as cultividades por nós adquirir as tecnologias e pelo capricho das nossas áreas, pelo cuidado, pelo carinho que nós temos, dá orgulho trabalhar na agricultura. Nós temos um problema grave aqui no estado do Paraná, que é a questão da buva, capim amargoso resistente e as outras plantas daninhas que têm surgido nesse sistema produtivo, que é um sistema produtivo muito intenso. Nós tínhamos uma área que não foi feito o manejo no inverno, então quando nós fomos para plantar o soja, a pressão de buva era muito grande. Quando eu vi aquela área daquele jeito, eu falei, vou utilizar um dos melhores produtos, que é o Spider. Tem uma efetividade superior a qualquer outra molécula que nós temos pré-emergente no mercado. Os ensaios que nós conduzimos mostram que realmente é o produto que entrega um diferencial maior. Além de matar a buva, a minha lavoura saiu no limpo. A característica específica da planta buva, que ela emerge na janela cultural que nós temos no ambiente soja-milho, o Spider passa a ser uma ferramenta extremamente bem encaixada. A residualidade dele ultrapassa todo o período de emergência dessa buva. Ele consegue permitir o ganho técnico e o manejo adequado durante todo o período crítico. Um bom produto, pega muito bem a folha larga, também a folha estreita. E além disso, ele tem supressão sobre amargoço, que também é uma planta daníaca que nós convivemos muito no nosso ambiente. Consigo retardar uma aplicação a mais de pós-emergente e nós estamos tendo um resultado muito bom. Hoje o Spider é um produto que tem o maior residual dentro do grupo de pré-emergente para essas ervas que nós estamos falando aqui. Um produto que tem essa residualidade no solo vai permitir que você reduza o banco de sementes e com certeza no sistema vai reduzir os problemas futuros. Então, nós estamos adotando o uso de pré-emergentes. Assim a planta sai no limpo e com certeza a produtividade vai ser maior. Então, se você tem plantas daninhas presentes nas áreas, você vai ter uma competição por água, luz, nutrientes que vai fazer com que essa planta acabe produzindo menos. O bom controle dessas plantas daninhas, ela passa a ser um fator fundamental para tetos produtivos mais altos. Para a próxima safra, eu vou aumentar a área do Spider pela experiência que eu tive esse ano. Com certeza o Spider é a principal ferramenta pré-emergente que tem ação efetiva sobre essas principais plantas daninhas. E aí E aí Tchau, tchau